Cinco meses depois de ter sido formado o governo da Croácia, Caio, com 125 votos a favor, 15 contra e duas abstenções, o Parlamento afastou o executivo liderado pelo primeiro-ministro tecnocrata Tijomir Oreskovic, que foi apoiado pelos nacionalistas do HDZ, vencedores das últimas eleições com uma maioria relativa. E foram os próprios conservadores do HDZ que avançaram com a moção, venido a críticas sobre um alegado conflito de interesses que envolvem a mulher do líder do partido e vice-primeiro-ministro Tomislav Karamarko, que se admitiu na quarta-feira. Se os partidos políticos não se conseguirem entender no prazo de 30 dias para formar um novo governo, haverá eleições antecipadas.